o bora gravar aqui e já tá aí gravando e aí galera beleza estamos com céu tinha aqui mano Fabrício tá que o Rafael aqui botando a luz aqui em cima aqui fazer uma adaptação violenta tá o Pedro ele passa na mão parece que tá passa na mão no alixe nós estamos pulindo aqui o céu tinha e o céu tinha tava com as manchas de lava-jato sabe de produto de lm lm o solopão mas eu acho que isso aqui é marca de lm tá vendo ó aí o que acontece a gente lixou com a lixa 1.200 depois com a lixa 2.000 e esse lado aqui já fez o polimento olha só como é que ficou zero nenhuma manchinha olha só zero mancha esse lado todinha que a gente fez o polimento já e a gente ainda vai passar a máquina não passamos a máquina ainda vão passar a máquina só o polimento bruto e aqui só lixado sem polir aqui já polidinho então é isso daqui a pouco a gente grava o finalzinho já do carro todo polidinho já e passa a mão de novo aí pedro e sem fazer esse barulho aí caraca bista aspiro demais velho tá é doido é isso aí aí você que é um formiga mano Fabrício daqui a pouco ele aperta um botãozinho aqui ele encolhe tá vendo proprietário do desse eu tinha top de linha e é isso aí galera essa aqui é a bagunça você quer a bike do mano Fabrício e isso aí você que eu foco não tá parado uma nós arranca o teto dele bota o celular lá e é isso aí é nós e que é que mais bom galera tá aqui o resultado final no céu tinha já de dia né então tá em câmera lenta aqui para vocês verem direitinho então a massa de polir número 2 uma lixa 1200 a 1500 a 2000 para escalar direitinho não ficar nenhuma manchinha você tirar alguns arranhões com muito trabalho paciência e se você tiver uma máquina politriz dá para fazer um bom trabalho aí pessoal tá você mesmo em casa nós fizemos aqui entre amigos né e se você precisar também no polimento deixa aí seu WhatsApp né deixe seu curtir seu comentário se inscreve aí abraço pessoal até o próximo vídeo e aí